A mulher já abriu fogo ali Abri fogo não, vou correr porque quando tem um, vamos matar a mão, né? Agora chegou dois cabos fortes aqui, ó A visita é assim, manha, tem que botar visita pra trabalhar, ué É o que? Sim, não tá gostando não E na hora do pirão, ele disse o que, Israel? Não, o pirão não veio não, amigas Na hora do pirão, ele ficou se lambendo, né? Ah, sim O pirão tava bom, mas... Tá pagando aqui, tá pagando Pirão bom, agora você tá... Na hora que eu terminei o pirão, é pra eu ter que ir embora É, agora ele tá pagando o pirão, mãe, ó Tá pagando o pirão, pois é A porra tá estourando agora, não tô nem um pirão Essa é bem na visita de Alexandre, o canal Brejo Encantado Até os bonés, ó Até o Brejo Encantado, o boné do Brejo Encantado aí, ó Papai, manhinha, todo mundo aqui, tamo café, ó Nós tamo café moendo, né mãe, nós? Nós tamo café moendo, né mãe? Nós tamo café, nós nisso mesmo, é nós mesmo Depois de nós, é nós de novo Olha, manhinha, mas repara pra manhinha, olha, olha manhinha, olha Eita, manhinha forte da fera, manhinha é macho mesmo Eita, manhinha macho Aí é dez filhos, meu filho, aí é dez filhos Mãe já moeu cana Galera, uma vez, manhinha tava sozinha, não tinha mais quem moer, ela moeu só Você tá doido? Manhinha, dez filhos logo, dez filhos Vai, Zé, eu ajudo a manhinha aí Aê, já moeu Ah, eu fiz um copo Toma, ainda fez um copo, manhinha Só eu mesmo que sou moedor mesmo, oficial Fala que sou o filmador oficial Filmador? É que eu tô de férias hoje, meu filho É, lá, lá vai ter os braços fortes mesmo Olha lá, pra dar seca, hum Vou jogar bola, né? Vou jogar bola mais tarde, aí não posso tá moendo cana com os braços Não, meus braços vão ficar cansados E aí, como é que eu vou jogar bola? É só balançar a menina agora? Agora é só balançar a menina, tô treinado Tem menina agora, pronto Olha que beleza, galera E o carro tá aqui, ó Aqui é o tesouro, ó Ximaria, já tô querendo é beber, mano Bota o dica aí, ó Não, bota o dica aí, tá Vamos trazer até o engenho de energia pra aqui O engenho mesmo Meu engenho tá em casa Um engenho de energia, galera, ó A gente liga ele e já era E aqui é assim As visitas vêm visitar nós Ainda bem que eles vêm preparados Vem de bota e chapéu já pra Pra botar pegada nos trabalhos Pra rapar a cana ali, rapaz Eu, oxi Tava querendo abrir fogo, rapando cana Aí ele não sabia que o café dele tava freivendo Agora o cara A gente não ajuda esse aqui Ela virou pra baixo assim Pra não voar nos olhos É Saca A maca aqui, ó Cadê? Cadê a cana? Agora aí é ligeiro Aí tem força, hum Aí tem força, hum A energia dele é solar, papai Ele tá com o sol na Solar Com as costas no sol Solar, solar, solar Tá com as costas no sol Aí é o solar Aí ele tá vendo o dele Já abre a boca Já abre a boca Já fica bebendo Já, Alexandre É, rapaz O cara tem que trabalhar com a boca aberta aqui É É Moço Uma vez eu fiz um caldeirão desse cheio E derrubei ele, Alexandre Eita Derrubei E eu não virei um também aqui Uma vez mais de quatro Eu choro sozinho Sim, papai sozinho Moe, não é Virou um caldeirão, galera Agora aí não adianta chorar O carro derramado mais Delmo já era O carro de cana Já tem outras mulheres Aparecendo ali Querendo carro de cana Já estão com os copos na mão As mulheres Cadê nós tem aí Sem dó Pronto Olha 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 que riqueza Caldinho Verdinho no ponto Olha Só que manhã moeu Pode ir embora Eita galera Compartilha se você já tomou calde de cana Só a galera que tomou calde de cana Merece fazer um compartilhamento aí Nos grupos de whatsapp Da família Tudo Aqui é um engenho manual Aqui é um engenho manual Não faz mal Não faz mal Já o ser humano que ferrou açúcar Não foi Deus que fez Deu a inteligência Faz mal É açúcar Ela é extraída do caldo de cana O que vem da natureza Não faz mal Já que o homem bota a mão Já começa a carreira Tu é doido Olha Aí tem força Aí tem força Aí tem força Galera Primeiro de luxo Aqui é só felicidade Bora moer cana galera Daqui a pouco Vamos tomar caldo de cana Vem papai Cabo de cana é congelo Só faz congelo Tem um pãozinho doce Deixa eu ver ali Eita Derrubou a cambuca das mulheres É para botar aí mãe De novo É para botar aí Olha galera Olha Vixe Maria Você está doido Quebrou a bacia de manhã Olha o carro de cana aí Chegar é vedinho Aqui é interiorzão bruto Coisa boa Coisa boa Você está doido galera Chama O carro de cana Olha Eu bebi carro de cana Na casa da mãe de Alain Quebrou a bacia de manhã Primeira de luxo galera Galera Sem dó nenhuma Segue nós Compartilha Que é só ouro Tamo junto Vou ver se faço uma live Hoje domingo Para mandar abraço para o povo Vamos ver se vai dar tudo certo Show Tchau 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 Tchau